Música Sim, boa tarde Na primeira, eu vou contextualizar a totalidade de investigação na Banco Central Como conheci, no momento em que o Gabinete Bittreano assumiu a funcionar no fim de setembro 2012, ele, como encargo do governador, propôs normalizar as relações do Reino. No quadro ele não se interpreta também as relações com outro país do Reino, naturalmente, mas também as relações internamente. No quadro, agora, ele entrou também a situação que, no momento em que o Reino Rondô de Banco Central Comum, de Cochal e St. Marten, que, durante o Gabinete Bittreano, não sei que não falamos também com o meu colega de St. Marten, de Finanças, para fazer uma investigação no Banco Central, que eu quero enfocar sobre o que a trova e o funcionamento do Banco Central no período de 2010 para 2012, e, nesses dois lugares também, que, com o Tabata, é aspecto não a ocasionar, a afetar a reputação de nossos bancos centrados comuns. Fora de conversação, é hoje, nós acabamos o processo para chegar em um destaque. Nós convidamos algum par e companhia, então nós vamos fazer aqui uma entidade completamente independente para a investigação aqui. Conjuntamente, nós escorrem a oficina de PricewaterhouseCoopers com sede na Holanda, ou seja, não faz quatro escopers de Cochal, mas isso está estabelecido na Holanda, justamente para garantizar também a objetividade, então é certa distância, que é importante. Aqui na hora de nós iniciamos a investigação, então conforme o encargo com nossa dona na PVC também, a meta está com a investigação, mas ela está concluída em um período de três lunas. O que nós está constatado, em vez de três lunas, ela tarda mais ou menos um ano e meio, para concluir, então eu sei que tem de a ver com diferentes aspectos. Por exemplo, é complexidade na matéria, na de dois lugares também, é cautela com a qual nós vamos fazer a manejar a investigação aqui, mas eu quero que aqui é importante para subrayar com o Banco Central, um instituto de roupa importante para o nosso país, uma vez que nós temos que ter aportado a instabilidade monetária e financeira do nosso país, antes de ter esse cunho e o recrutamento, que nós estamos começando a guardar o Canadá e o processo aqui para garantizar a estabilidade e com nossa percuridade e ter também. Mas, entretanto, a investigação está claro, tanto no momento não há aqui, tanto o meu colega de St. Marta, o ministro de Finanças, o Sr. Hassan, como a minha pessoa, a informar o Banco Central, quando nós o vai over, que manda aqui um período de não menos de dois semanas e o resultado da investigação para o nosso Parlamento. Eu sei, a minha pessoa está em direcção do Parlamento de Corxão, o meu colega de St. Marta está em direcção do Parlamento de St. Marta. Aqui não é tão importante, sim, para me referir, que agora nós temos um encargo na PVC, nossa batalha acaba consciente que a investigação lhe pôr em um foral para ganhar um relato integral que o reporte lhe pôr incluir elementos que não pode divulgar, ou seja, que o nosso progresso é o open bar. Então, fora, o ângulo e também, nós pedimos para, no momento em que está a investigação, que está a ter uma versão também especial para nós podermos publicá-la, que não tem uma versão integral do reporte, então tem uma publicidade de reporte. Nesse momento, naquilo que nós estamos anunciando, que nós informamos o Banco Central, que nós o vai over na publicidade pública, então, quando, simultaneamente também, nós vai iniciar um processo junto com o Presidente do Parlamento, para chegar na condição boa de qual, enfim, o Parlamento ganha acesso também no documento integral. E sabe que é importante? Porque se é uma primeira parte de um reporte público, no momento em que nós mandamos ao Parlamento, nós o mandamos também, por exemplo, para o meio da prensa, e a versão integral, e sei, é, não está caiba onde é parte público, mas está caiba onde é componente como cada ministro tem a obrigação constitucional de suministrar toda a informação no Parlamento. Então, sei que, mesmo, que nós temos que suministrar a informação também, de caso específico aqui também, mas também é por ordem, uma regla não também. Então, aqui não é justamente para salvaguardar o interesse do nosso país dentro do quadro de tanto e lei de open bar, essa regla que agora está no interesse dos países ou do reino. Mas, por razão excepção, também, dentro do quadro de informações, é o usual também, que nós vamos estipular uma procedura mais específica para o suministrar a informação. Agora, nós, o WAC também é parte de maneira como nós a manejar o dossiê aqui, então, também tem o interesse da comunidade passada. Quando tem situação de investigação, nós indicamos que nós lutamos de uma forma transparente, mas também, tendo em conta da responsabilidade e importância do nosso Banco Central. Então, eu quero que aqui nós, eu quero fazer uma apelação também, naturalmente, que está direto ou indiretamente relacionada com a discussão, com a tomada de decisão, com esse rapport, para que nós tratamos também de uma forma responsável também, para que o nosso Banco Central seja uma coisa para a nossa estabilidade monetária e a estabilidade financeira, dos áreas fundamentais para o nosso país. Eu quero agradecer aqui, então, gostosamente, não me contesta a pergunta. A pergunta é, em verdade, da Hranz e do Inhout. Eu sei que é o que tem de haver, que é o conteúdo do seu rapport. Eu quero repetir o seguinte, senhora Rafaela, uma investigação, então, eu compreendi a pergunta, é uma investigação, não há outra forma para defraudar, mas a investigação pode defraudar. Mas, justamente, para a investigação, não há outra forma com a meta, nem para defraudar, nem com o risco de defraudar. Então, eu quero dizer, o que é importante para sair, a criar a sua foto, com a claridade, com a nossa comunidade, com a claridade também. Então, eu quero dizer, que isso está mais importante, cada quem pode formular a sua opinião, mas eu quero dizer, um aspecto não precisa de defraudar. Então, isso está para ter compromisso, para nós ter essa claridade. Então, esse é o nosso público. senhor ministro, senhor ministro, também tem uma versão pública. Qual instância, qual pessoa, quem vai determinar, quem vai decidir, censurar? Eu não quero dizer, que a palavra censurar, que é a palavra censurar, isso é o mais correto. Eu quero dizer, por exemplo, isso é o mais fácil. Eu quero dizer, que é a palavra censurar, mas o mais correto, eu quero dizer, que, por favor, Ainda com o departamento jurídico internamente também, tendo na conta nosso quadro legal, não é determinada na onda e a informação, e o pôr nicho com nosso quadro legal. Então a base disso é, de fato, a produção e a versão pública é hoje. Bem bem, isso é imenso, não está? Não, não está. Não, justamente isso não se enfoca no perigo de nós que... Nós não queremos criar a impressão como se fosse se o governo, o ministro de Finanças, a determinar o que está público, se ou não. Nós adunamos o encargo da PVC para nos dar uma versão com o porquê público, que ainda não está tendo em conta com o nosso quadro legal, mas o PCMS é uma versão pública, e isso é para definição, é o quadro de transparência de governança, ou para o mar. Finalmente, senhor. Sim, senhor, eu compreendo muito bom, quantos são de investigação a sala? Eu posso falar um pouco assim. Uma queda de, por suministrar a informação aí, eu soube a investigação, é o acordo de financiar fora de fundo, na zona, então eu sei que mesmo, que eu não tenho a administração, bem, de que está batendo o gasto, no total. Eu sei que está batendo uma investigação, com a costa, basta ser, então, que é, em todo caso, a percurar, para o fundo, não é necessário, fora o fundo, na zona, para nós por chegar na compreensão de investigação. Ok. A riba, semelho e florim? Sim. Substantialmente, a massa, a riba, semelho e florim. Ok. Agora, se é investigação, a coisa, costa mais que o riba, semelho e florim, não há tudo secreto, que o Norbert George, a saca inteiro, um network, caminhando a Tilda, Banco Central, com esse network, mencionando diferentes números, salindo em publicidade, com essa aqui, para afetar a imagem do Banco Central. É ponto da atenção, Norbert George está sentado na casa, cobrado quase meio milhão, sem fazer trabalho. Então, agora, se está dedicar, tanto se é assim, para uma infecção, e está pagando uma maneira, para dar a imagem do Banco Central, também, agora, eu não estou comprando, é muito bom, um de nós que chega de hoje. Mas, tem uma medida contra a acção aqui? Correto. eu quero dizer que, é trabalhador de um ministério do SOAB, é uma medida contra a acção, de senhor Norbert George. Correto. E não, eu quero dizer que, senhor Norbert George, é trabalhador de um ministério do SOAB, assunto social e laboral, então, tem uma pergunta, é uma pergunta, é uma pergunta dirigida ao ministro, e cada ministro, é responsável, para o funcionamento, então, é parte personal também, de seu ministério. em todo caso, eu não tenho uma nota, de nenhuma propostação, que a minha ministra, emitir minha opinião, de qualquer tipo de acção, contra o senhor Norbert George. Mas, senhor Richard, tem uma nota, sim, da publicação do senhor Norbert George? Eu quero dizer que, não estou comprando uma nota de nada, então, eu quero dizer que, cada cliente de mim, é crédito, com o que é. Ok. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor Valentim. Obrigado, ministro. Obrigado. Continua. Vamos lá... 熱a de empurrar? Estou perdendo, vença de empurrar? عدou. Estou perdendo? É parte, é parte, mas não sei o que você publicou o apórum. estão em socialmente ou têm e ver com o manco de banco central? Muito obrigada! Para contestar a pergunta do Sr. Peter, tem de haver que, no momento em que colocamos a investigação, colocamos o uso de informações sobre a lei de confidencialidade, ou seja, transacionamos com a lei de confidencialidade, tanto fora de ângulo e também, também, mirando a importância para sombrar. Isso aqui trata um aspecto da nossa reputação como jurisdicção também, e, certamente, nós estamos tendo a nossa bondade também, com a nossa distinção entre informação pública e informação confidencial. Então, a informação aqui trata netamente a informação de bambista de índole confidencial, fora do âmbito de funcionamento de um banco central, que nós estamos salvaguardando hoje. Obrigado. Sr. Osparra? Obrigado. Se me escuta, o Sr. Ministro, como digo, é a investigação da Tindia Perco e o funcionamento do banco central em dois mil dias. Explica-se do raporte que o banco central não vai funcionar em dois mil dias. Para me contestar a pergunta do Sr. Osparra, é o seguinte. Neste momento, não há aqui. Vamos ver o raporte. Eu quero suministrar aqui um período de, não menos com 12, mas no Parlamento. Anto que ainda, até no momento, ele ainda não está adrentando o conteúdo do raporte. Eu quero dizer que a discussão não vai tomar lugar no Parlamento. Mas, em todo caso, é elemento que está fundamental para determinar o que está batastroba e funcionamento, o que está batastroba e funcionando o que está batastroba e funcionando o que está batastroba e funcionando. Então, eu sei que a conclusão não está parada do raporte. Mas, neste momento, não está adrentando o conteúdo do raporte, diretamente. Obrigado. O Sr. Ministro, você mencionou que o mestre faz uma investigação com certa cautela. Não se pode fazer cautela de quem é indo aqui. Eu quero usar a palavra que está mais normal, que é uma palavra no holandês que é necessária. Ou seja, o mestre trata essa investigação de uma forma profissional, objetiva, e tendo na conta também o que está interessado no nosso país. Sempre vou ter investigação ao longo do mundo, quando vou investigar algum aspecto. Então, agora, um dia mais, não está bem cansado de repetir. O nosso Banco Central está para a nossa estabilidade monetária e financeira, como uma tarefa que o governo encarga no Banco Central. Então, o caminho é fundamental para que, agora, tenha uma investigação ao longo do funcionamento do Banco Central, que tenha conta também com a tarefa do Banco Central. É assim que, no momento em que o mestre chega na conclusão, o mestre seguir, ter um processo de arranha a informação, consultar, ter uma fase de errores, de errores, de errores, de errores, de errores, e o mestre trata a informação de maneira que, agora, o repórter, o acordo publicar, e a conclusão, agora, não tem uma base. Ou seja, quando o acordo decontextualizar, ou seja, quando o Banco Central analisa um aspecto relevante. Senhora Nicolás. Senhora Maduro. Boa tarde, senhora Jardim. Uma pergunta aclaratória. Qual é o Parlamento a versão do acordo, não tem para vocês? Qual é o Parlamento? O Parlamento também ganha um período de, pelo menos, duas semanas, e ganha uma versão pública. Então, o acordo mandado também na media, na prensa, então, tem consulta com o Presidente do Parlamento, organiza uma plataforma através da qual o parlamentar, não, toma nota também de uma versão integral. Ou seja, o nosso representante não de Pueblo, não tem uma nota de uma versão integral, esse é o Rapporto. Solamente é uma nova república. Obrigado. E eu compreendi que, senhor Ministro, não vou dar detalhes agora aqui do conteúdo, mas, senhor Ministro, tem uma primeira reação para o resultado do Rapporto aqui? Uma primeira reação, tem uma reação para o conteúdo, que eu não tenho 30 horas que tem o conteúdo do Rapporto. Obrigado. Senhor Ministro, por concluir, eu rei que tem informação do Rapporto do Banco Central com o nosso, não está bem em casa. Um dia mais, tem uma distinção entre informação pública e informação que está confidencial, que está trabalhando conforme o nosso quadro legal. Não tem um quadro legal, não está por nada, não tem um quadro legal. isso não está em um estado de direito. Esse é o que mesmo que, no momento em que nós estamos fazendo uma investigação, nós estamos fazendo dentro do nosso quadro legal, então esse é o que mesmo que nós estamos respeitando. Não está aqui, está assim, que no momento em que eu vou suministrar informação, eu vou ter um bom parlamento, que é um órgão máximo do nosso contexto democrático, que vamos ter facilitado a nossa informação. mas, naturalmente, essa informação é uma lei de confidencialidade, e também essa informação é notável ao público. Senhor Maduro. Senhor ministro Bontari, mirando o reporte, vai ter medidas para ser tomadas no Banco Central? E o reporte contém diferentes recomendações, então, conjuntamente com o Saint Martin, nós vamos executar as recomendações que estão no benefício do nosso país. senhor ministro Bontari. Senhor ministro, o conteúdo do resultado do reporte, é da carga ou aprovação? Bom, então, essa é uma outra maneira de formular, essa pergunta anteriormente, assim que eu não faço aqui, minha nota 30 tem o conteúdo, e também a minha apreciação ao respeito, no momento em que o Parlamento vai ao Parlamento, quando você vai discutir o reporte, então, eu suponho que o Parlamento tem interesse para discutir o reporte, e agora, no momento, ele também, naturalmente, o governo fica a sua posição para o que está tocando o conteúdo e a recomendação do reporte. Aqui, eu quero recordar também que o Banco Central comum tem a responsabilidade de dois ministros de finanças, mas também de dois ministros de finanças, também, mirando a peculiaridade do Banco Central, que está atuando também no nome dos dois governos. Eu sei que mesmo, com a maneira que o nosso processo tem que trabalhar aqui, conjuntamente com o St. Martens, me ofereço um dossiê aqui, constantemente, e de uma forma, muito intensiva, o contato com o meu colega de St. Martens, então, nós o procuramos, o meu contato, e continuar, então, conjuntamente, ambos os países ficam em posição para o aeroporto. Minha última pergunta, é uma versão que a prensa está há, com ampla, e é um ponto exato do resultado, ou é um ponto que nós temos que especular, ou buscar outra fonte, não? é uma versão pública, é uma versão que a mente é o resultado, é uma versão integral, que tem informações, conforme nós lemos, é confidencial, mas, também, o raporto, é uma versão pública, dá uma vista completa, e totalidade, para que esteja, também, a recomendação, que esteja incluindo. A recomendação, é uma investigação, que forma parte do raporto público. Boa tarde. Sr. Ministro, tem um raporto, uma certa recomendação, mas, qual é a procedura, com o governo de St. Martens, como você segue? A base de que você tem uma decisão, e quem você autoriza para ter uma decisão, para executar a recomendação? No momento de começar a tomar uma decisão, ou de cada um de recomendação, é aceitar uma autoridade, de ambos países, e de ambos os conselhos, não diminuir. Aqui não, é uma acção individual, de nenhum de dois ministros, não de finanças, é também, uma acção conjunto, de todos os conselhos de ministros, que, mesmo assim, tem uma posição, de ambos os conselhos de ministros, tanto que, mesmo assim, tem uma posição, de uma posição comum, entre os dois países. uma pergunta a mais. Uma pergunta a mais. é uma oportunidade, é uma oportunidade, para não reaccionar, e a intenção de governo, Porque, mesmo assim, tem dois ministros, de finanças, para sombrar o quadro aí. Eu tenho responsabilidade, como país, mas eu tenho responsabilidade, também. também. Ou seja, isso é que eu tenho que, individualmente, me responsabilizar, mesmo, do Parlamento. Isso é que eu tenho um aspecto, que eu tenho que ver, que é parte de responsabilização, como titular, de e passa de finanças, e, conforme a nossa Constituição, eu tenho que suministrar informação no nosso Parlamento, de dois lugares, também. Nós aqui, conscientemente, para, duas versões de rapport, também, justamente, com a nossa informação, agora, eu estou usando a palavra sensível, e não tem de ver com o eixo, mas tem de ver com o eixo, com a trata de informação confidencial, com o momento, com o bairro a ser público, para afetar a nossa reputação internacional. Então, nós, você sabe, que justamente, onde é o pilar mais importante do nosso país, está justamente, no nosso setor financeiro internacional. De outra banda, também, se você pode profilar como país, você pode dar um segredo, também, que o estado de direito, eu quero respeitar, eu quero cumprir com ele. Eu sei que, melhor, que, no momento, que tem parte, que nós, a escorrer conscientemente, para ter uma versão, também, pública, eu sei que, com a versão pública, locais, body, e, categoria, conforme a nossa lei, de open bar, e, também, um documento público, também. Eu sei que, com a nossa dona, tur, é, entidade, é oportunidade, para não reaccionar, mas, ainda, acaba, nos informando, que, aqui, dois semanas, e, de fato, nos lo vai, de um período de, por lo menos, dois semanas, nos lo vai, na razão pública, também. que, senhor Jardim, feliz tarde, cada cinco minutos, se a lei acusaciona, relacionada, com a comportação, de diretor, de banco central, de banco central, tem um report, aqui, aprobado, o manejo, de diretor, de banco central, de banco central? De maneira que, eu me indicaria, de uma fase, é que, eu não acredito, de um conteúdo, de um report, porque, no momento, com o reporte, de um público, há uma discussão sobre isso, o que, eu quero aclarar, é que, esse reporte, há uma investigação, com o acordo, determinado, de um lugar, não, não, não. 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 Um exemplo. Jardim, o banco central, é também que é da... é também que é da chamar o Banco Central de Gorsal e Saint-Martin? Uma maneira nossa por recordar, ambos os países afirmam uma declaração que é o primeiro metade de ano aqui, que o Ministério da Gorsal é expressar sua ambição para que no futuro tenha seu próprio Banco Central. No momento aqui não aceita basicidade de tratar, não se trata de que é componente de funcionamento e reputação do nosso Banco Central comum de Gorsal e Saint-Martin, mas no momento, para o que está a tocar, é o fracosso de união monetária, então o GES é também um Banco Central compartilha, e é um processo comum também do nosso sindicato com Saint-Martin. A última ronda, senhor Quales? O senhor Quales, o bom é ser desculpa-me como não tinha montante e para mencionar no momento aqui me pode referir, referir para o que me pode indicar, antes de ter uma explicação, uma vez que o nosso financiar é só que não com o fundo, não que está passando via de zona. E sei que mesmo que, para o motivo de investigação, não há droga nem riba e pressuposto diretamente, nem de Corsal, nem de Saint-Martin. Mas, gostosamente, não me posso suministrar essa cifra aí, sim. Ok, senhor Peter? Senhor ministro, de ano passado, teve uma entidade que trata de 30 bancos centrais para uma ou outra investigação, e sempre teve uma marca ou uma reclama que não está ganhando cooperação de parte de gerencia. Tem caso de que a gerencia tenha uma cooperação na PwC para investir? Obrigado, senhor. O que você me toca é perguntar sobre o que o PwC deve ser contestado e a melhor formula sobre o contexto. E se eu conclui agora, que naturalmente tem um processo também de dialogo e também de definição de regula, não combateram essa matéria, mas também é simples que tem um rapporto a reflexão sobre o que o PwC deve ser a melhor forma sobre os trabalhos e a produzir um rapporto a mí. Senhor Sparro? Senhor Sparro? Senhor Sparro? Um bom mais, senhor Sparro, eu quero indicar um minuto 30 de conteúdo, eu quero que a gente é importante para aguardar o processo, no momento, com o rapporto que vou discutir. porque o Bia Massi vai indicar que o rapporto continua as recomendações, que são recomendações justamente para melhorar o funcionamento do Banco Central, recuperar a credibilidade do Banco Central, que também tem um empenho mutuo tanto do Corso como do St. Martins para tomar o passo não é necessário para a direção do funcionamento e credibilidade do Banco Central. Outro motivo para que o senhor Gerdim tenha rueda de prensa, nem o momento não aguardo, não tem que ir mais para o Bia Massi, nem o contínínio de aeroporto. O que é que aqui está importante para enfocar, não se indicar fora do início, então se o trajeto aqui começar no outubro, agora não se indicar também, quando não se iniciar o processo para chegar para a base de investigação, não se acabe a dois caminhos, um de tratar e coisas de uma forma responsável, o senhor Földer, mas de outra forma também transparente. Então quero que está em seu lugar também para informar a prensa, para informar a nossa comunidade, que tem um processo que ainda tem um deseo para arranhar e conclusão do aeroporto, para conhecer na nossa comunidade, um, com o aeroporto claro, e em dois lugares com o aeroporto do Bira Público, também em versão pública de um prazo de março menos dois, se não é também. Sra. Nicolás? Sra. Maduro? Agora o senhor Jardim me mencionou, onde, apunto, não estava atrapalhado, se tinha uma certa credibilidade do Banco Central, a Bia Sina. Estava atrapalhado, se tinha necessidade para fazer isso aqui, depois do período de 2010-2012? Sra. Maduro, o que nós está constatado no momento em que o gabinete beitreano assumiu a função, também tem uma discussão com o banco central, sobre o seu funcionamento, sobre a sua reputação, etc. O que nós está constatado no gabinete do senhor Jardim, a curva de chegar em uma investigação entre o ECE e não a logra de chegar na JEPA, faz uma investigação. No quadro, eu ando mirando que o Tabata tem a cria, em termos de um ambiente de falta de claridade, sobre o funcionamento, entre a credibilidade nos bancos centrales, e dois países, conjuntamente, chegam à conclusão que o que está mais importante para a sua investigação. A investigação não quer menos que tem um problema, mas é tão importante, sim, no momento em que algo você quer questionar, como você quer investigar, de maneira que a situação pode aclarar. Portanto, é caso aqui, é investigação conduzida em uma recomendação que não está considerada de uma forma responsável. Obrigado. 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 de outra Umbanda, que está em caso de Saint Marta, não está em casa. Então, agora que a experiência está com o nosso processo junto, de maneira que eu vou indicar que nós temos uma carta de ministro de Finanças de Saint Marta, então ministro de Finanças de Cochal, que nós temos um processo junto. Então, nós estamos querendo, não tem nenhum motivo para no momento que eu vou especular sobre um cenário de não disponibilidade de Saint Marta para chegar na melhoração de funcionamento e credibilidade do Banco Central. Sr. Ministro, tem uma análise de investigação aqui, e finalmente, quando o ministro responde na Cote Loso, eu tenho uma pergunta que o ministro pode responder somente se ou não. E a pergunta está, como pode excluir que ele põe as informações para defraudar a confiança do Banco Central, se ou não? Para o que está tocando, é de duas perguntas. O reporte não está aguardando produzir para defraudar ninguém de sua confiança, e está mais bem para reforçar a confiança. Pensei mesmo, e tem recomendação dentro de você. Se tem, vamos pensar, organização que está... O que está... O que está me formuleiro é diferente. Eu não quero que tenha nenhuma organização perfeita, nem na Cochal, nem em outro caminho do mundo. Sei que mesmo que a tua organização está forfavente e infaltebare. Sei que mesmo que a tua forma melhorou. Então, está de contexto e nós, mestre Wack. Em todo caso, nós não pedimos para fazer uma investigação para defraudar ninguém de sua confiança, mas nós pedimos mais bem para fazer uma investigação que está trazendo claridade. Houve de quatro pontos que o mestre Wack melhorou. Então, tem o contexto e o investigador de uma forma completamente independente a formular na recomendação. Que mesmo, eu não vou contestar a pergunta com o senhor, eu tenho que responder o contexto aqui. Eu reminentei com o senhor, a pergunta está com o resultado de investigação, por resultado de defraudar dentro da situação. Eu tenho que me notar, porque a investigação tem um lugar para defraudar. A pergunta está se o resultado de investigação é conosco, nós aqui, quando não está, se é possível ter uma consequência com o time, mas é possível que ela vai comer menos obesos. Legenda Adriana Zanotto